Bem-vindo ao treino de quinta-feira da barriga negativa nível 2. Se você já tá aqui no treino de quinta-feira, tá de parabéns, porque esse treino aqui é completo pra você fazer a semana inteira e melhorar a sua saúde em casa. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho aqui embaixo, inscreva-se e clica no sininho também, veja se o sininho tá clicado, porque daí toda vez que eu coloco um vídeo novo, você vai receber uma notificação. E lembra que precisa fazer exercício pra melhorar a sua saúde. Vamos lá, começar com os alongamentos. Então segura aqui na cadeira, leva a cabeça pro lado, leva a cabeça pro outro lado. Nossa, tava precisando desse alongamento aqui. Isso, ó, leva a cabeça pra um lado, baixa bem o ombro, ó, pro outro lado. Isso, só mais um pouco. Ok, volta pro centro, tá? Agora, apoia as duas mãos na cintura, abre o peito e olha pra cima. Volta. Mais uma vez. Abre o peito e olha pra cima. Volta. Vai lá, abre o peito, olha pra cima. E volta devagar. Vamos começar com o treino? Então o primeiro exercício é assim. Você vai abrir os braços aqui e vai girar desse jeito. Passa aqui no meio. Isso. Abre de novo. Passa no meio. Abre. Desce. Isso. Vamos fazer pro outro lado agora, ó. Abre. Desce. Abre bem. Desce. Abre. Desce. Postura. Porque quem tem boa postura tem a barriga menor, não é mesmo? Abre e desce. Continua. Ótimo. Muito bem. Agora preste bastante atenção no pé, tá? Porque você vai tirar o calcanhar do chão. Volta o calcanhar e sobe a pontinha do pé. Volta a pontinha do pé, ó. E alterna. Sobe o calcanhar e a pontinha do pé. Continua. Isso. Sorrindo. Vem comigo. Vem. Ótimo. Ótimo. Isso. Isso fortalece bem as panturrilhas. Ajuda na circulação do sangue. Pra perna não ficar inchada. E pra tua perna ficar mais forte. Isso. Só mais um pouquinho. Sorrindo. Ótimo. Agora é um exercício pro glúteo. Então você vai ficar aqui de lado pra cadeira. Sobe a perna e volta. Dez vezes com uma perna. Vem. Três. Ó. Mantenha o tronco pra cima. Não adianta baixar a cabeça. Eu quero o tronco pra frente. Isso. Vem. Força no glúteo. Mais três. Dois. E um. Troca. O outro lado. Vem comigo. Ó. Vai. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Muito bom. Agora nós vamos fazer o agachamento na cadeira. Tá? Então pode sentar lá na cadeira. Use as mãos pra levar o tronco pra frente. Porque quando você levar as mãos pra frente, vai ser mais fácil. Tá? Então vamos lá, ó. Pra frente. Sobe. Volta. Devagar. Vem. Pra frente. Sobe. Volta. Sobe. E volta. É, hoje é quinta-feira. Tá quase chegando o final de semana. Né? Isso. Tá curioso pra saber qual vai ser a dieta de hoje que a Rúbia vai passar pra vocês no final desse vídeo? É, todo dia tem uma dica nutricional nova. Vem. É. É. Vem. Só mais um. Ok. Centra. Agora esse outro aqui é pra postura também. Ninguém quer ficar corcundo assim, né? Então pra melhorar a postura, esse exercício aqui é ótimo. O nome desse exercício é mãos ao alto. É, aqui ó. Mãos ao alto. Quanto mais aberto tiver esse cotovelo, melhor. Isso. Sobe e desce. Mãos ao alto. Continua. Se cansar, faz mais curtinho aqui, ó. Isso. Muito bem. Pro próximo exercício, você vai ter que levar o quadril um pouquinho mais à frente, tá? E ó, vai fazer o abdominal. Levantando o joelho e dando um tapa no joelho. Assim, ó. Abdominal. Aê. Força nesse abdômen. Puxa o abdômen pra dentro. Isso. Vem comigo. Só mais um pouco. Ótimo. Muito bem. E agora, olha só, vamos fazer um exercício diferente. Você vai encostar aqui na cadeira, aqui atrás. E vai tentar levantar as duas pernas e fazer uma voltinha, ó. Pro um lado. E pro outro. Também é abdômen, tá? Se não conseguir, faz uma perna de cada vez, ó. Tá? Se não conseguir, faz uma perna de cada vez. Mas se conseguir, faz com as duas. Força. Isso. Se cansar a perna, faz uma de cada vez também. Volta o quadril pra trás. Isso. Chuta as duas pernas lá em cima. E puxa a ponta do pé pra você. Pra frente. Pra frente. E pra trás. Isso. Começou a esquentar? É, né? Hoje ainda é o treino de quinta. Amanhã tem o treino de sexta-feira. Já baixou o aplicativo do canal do Aurélio? Se ainda não baixou, baixa o aplicativo. É grátis. Isso. Muito bem. Vamos em pé novamente, devagar. Tá? Cuidado pra não dar tontura. Vem aqui devagar. E ó, gira os braços assim. Abre o peito. Desce devagar. Gira. Mais três. Dois. E um. Pro outro lado. Isso. Cinco. Abre bem. Quatro. Abre bem. Três. Dois. Só mais um. Ótimo. Junta os pés. Sobe o calcanhar. Sobe a pontinha do pé. Vem comigo. Abre o peito. Postura. Isso. Consegue fazer mais rápido? Pode fazer mais rápido. Cada um faz no seu tempo. Na sua velocidade. Continua. Continua. Sorrindo. Ótimo. Fica de lado aqui. Lembra? A perna que vai levantar é sempre a perna que tá mais perto da cadeira, tá? Vem comigo. Dez. Nove. Postura. Oito. Força no glúteo. Peito pra frente. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Pro outro lado. Vamos lá? Ó, a perna que tá mais perto da cadeira é a que sobe. Dez. Nove. Força no glúteo. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Muito bem. Vamos sentar na cadeira e fazer o agachamento. Vamos lá? Prepara. Leva as mãos pra frente e sobe. Preparado? Já sentou? Vamos lá. Dez. Nove. Oito. Se quiser fazer mais devagar, pode fazer mais devagar, tá? Seis. Cinco. Quatro. Três. Se cansar, pode sentar e esperar eu terminar, tá? Não tem problema. Só mais um. Ok. Muito bom. Cansa um pouquinho, né? Então lembre-se que aqui no canal tem exercício toda semana. E se você faz os exercícios, a sua saúde fica cada vez melhor. E se você chegou até aqui, você já merece os parabéns. Então, ó, mãos ao alto. Quanto mais aberto tiver os braços, melhor, tá? Esse exercício é ótimo pra postura, pros ombros. Se você sentir dor no ombro, faz mais curtinho. Mas o importante é fazer os exercícios. Isso. Vem comigo. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Mais dois. Só mais um. Ótimo. Agora é o abdominal. Bicicleta, ó. Sobe. E dá o tapinha lá no joelho, ó. Isso. Sobe bastante o joelho. E gira o tronco, ó. Isso. Vem comigo. Sorrindo. Muito bom. Ha-ha. Legal, né? Isso. Vem. E vem. Ótimo. Encosta lá na cadeira. Sobe os pés e gira pra um lado. Gira pro outro. Ó. Gira a pontinha do pé. Troca o lado. Isso. Troca o lado de novo. Legal, né? E pro outro lado. Quatro. Três. Dois. E um. Ok. Vamos em pé. Em pé. Devagar, tá? Devagar. Isso. Por que devagar? Porque quando a gente levanta muito rápido, pode ficar com tontura, tá? E sempre que possível, tome bastante água. Porque a hidratação é fundamental, né? Então, vamos lá? Começar girando os braços. É a última sequência, tá? Tem só mais cinco minutos. Depois vem os exercícios da barriga negativa com a Dani. Isso. Por outro lado. Por outro lado. Ótimo. Vamos fortalecer a panturrilha agora, pra melhorar a circulação. Ó. Sobe. Ponta do pé, calcanhar. Sobe a ponta do pé, sobe o calcanhar. Isso. Continua. Isso. Só mais um pouco. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Ok. Agora, o exercício do glúteo. Vamos tentar fazer 15 pra cada lado, ao invés de 10? Então, fica de lado pra cadeira. A perna que tá mais perto da cadeira é a que vai levantar, tá? Um. Dois. Postura. Três. Quatro. Cinco. Mais dez. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Só mais cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Muito bom! Pro outro lado. Força no glúteo. Vem comigo. Vem. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Mais cinco. Vamos lá? Cinco. Dois. Quatro. Três. Dois. E um. Isso! Vamos ficar com o bombom durinho, não é mesmo? Quando você fortalece o glúteo, também você melhora a sua postura, tá bom? Agora senta, descansa um pouquinho e vamos caprichar agora no agachamento, tá? Leva os braços pra frente, sobe e volta. Sobe e volta. Vem comigo, volta. Isso! Volta. Tira o pé do chão, ó. Sobe. E volta. Sobe. Se cansar, senta na cadeira e espera um pouquinho, tá bom? Se sentir tontura, alguma coisa, para um pouquinho e descansa. Isso! Continua. Três. Dois. E um. Ok. Respira um pouquinho. Vamos lá melhorar a postura. Lembra do exercício, mãos ao alto. Sobe e volta. Sobe e volta. Vem. Sorrindo. Abre bem o cotovelo. Isso! Dois. E um. Ok. Descansa um pouquinho os braços. Vamos para abdominal bicicleta? Vem, ó. Dois. Vem. Ó. Sobe bem o joelho. Quanto mais você subir o joelho, mais você vai trabalhar o seu abdômen, tá? Lembrando que daqui a pouquinho tem um exercício com a fisioterapeuta Dani. Tá gostando da Dani? Manda uma mensagem para ela, ela vai adorar. Vem. Só mais um pouquinho. Ótimo! Preparei uma surpresa para você. Vamos finalizar com um agachamento. Se você já cansou, senta e espera a Dani, tá? Que a Dani já chega. Agora, se você aguentar, vamos tentar fazer dez agachamentos? Vamos tentar? Então vamos lá. Dez. Dois. Dois. Sorrindo. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E um. Legal, né? Tá gostando desse treino semanal? Deixe seus comentários aqui embaixo, é muito bom. Se você deu um joinha aqui nesse vídeo, também vai ajudar a levar esse vídeo para mais pessoas. E agora, fique com a Dani! Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar com a nossa técnica respiratória? Então eu quero que vocês afastem um pouquinho as pernas, pés bem apoiados no chão e desencostem lá. Não usem o encosto da cadeira. Então senta na pontinha da cadeira, tá? Quando a gente senta na pontinha da cadeira, a nossa coluna fica muito mais reta. Coloca a mão lá no topo da cabeça e empurra a cabeça lá contra o teto. E encaixa o queixo para dentro assim, ó. A gente faz uma papadinha aqui, ó. Tá? Eu quero sempre o queixo encaixado. Agora eu quero que vocês coloquem a mão aqui na perna e empurrem a perna com a mão. Olha aqui para a minha mão. Eu não quero que você abrace a coxa. A mão fica assim, tensionada para cima. Os cotovelos fazem força para frente, tá? Então lembra lá, a postura é bem importante. Cresce a cabeça, encaixa o queixo e força o cotovelo para frente. Não deixa os ombros levantarem assim, ó. Abaixa os seus ombros. Vamos lá? Inspira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Expira enquanto empurra a mão contra a perna. Inspira. Expira empurrando a mão. Coloca a mão. Bloqueia. Devagar, vamos encolher a barriga enquanto empurra a mão contra a perna. Inspira. Expira. Lembra da postura. Vamos lá? Inspira. Expira. Expira. Expira soltando o ar pela boca. Inspira. Expira. Expira. Mais um. Inspira. Expira. Encaixa o queixo. Bloqueia. Devagar encolhe a barriga enquanto empurra a mão contra a perna. Inspira. E expira. Relaxa. Gira os ombros. Cabeça de um lado para o outro. E é isso. Obrigada, pessoal. Está conseguindo fazer os exercícios da Dani? Legal, né? É muito legal. Eu também adoro os exercícios de barriga negativa. E agora vem as dicas da Rúbia. Quinta-feira, nova dica. Quem aqui já ouviu falar da importância das verduras, das frutas, das hortaliças, né? Elas são importantes por quê? Porque elas têm fibras. E as fibras promovem saciedade, ou seja, deixa a gente com menos vontade de comer, né? E se a gente tem menos vontade de comer, o volume do estômago vai ser menor. Então é muito importante que a gente distribua durante o dia a quantidade. Normalmente salada a gente vai comer no almoço e no jantar. E vai distribuir aí duas frutinhas durante o dia. Não é muito difícil, né? E agora eu vou dar uma dica bastante importante. Sabe o feijão? Às vezes ele faz com que a gente se sinta estufado, distendido, né? Uma dica para a gente minimizar essa sensação é a gente deixar esse feijão de molho. Deixar entre 8 e 12 horas de molho. Isso vai favorecer a digestão e evitar que a sua barriga enche. Então não esqueça. Comer salada, comer fruta nos intervalos e deixar o feijão de molho. Mais dicas para você colocar em ação. Vamos lá? Legal, né? Agora vai ser muito mais fácil você controlar a sua alimentação com essas dicas tão legais da Rúbia. Então você lembra de todas as dicas que a Rúbia já deu? É, pode anotando num papelzinho. Porque vai te ajudar a manter o foco. Lembrando que eu tenho um aplicativo. Se você ainda não baixou, baixe o aplicativo lá do canal do Aurélio. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Porque lá você vai conseguir acessar todos os vídeos de maneira muito fácil. E se você ainda não é membro do canal e ainda não tem os benefícios dos membros. Clique aqui embaixo e torne-se membro do canal. Apoiando essa causa e tendo benefícios exclusivos. Até amanhã, sexta-feira. Te espero aqui. Tchau!